Are we live? We're live. This year, we're commemorating the centenary of the Semana of Arte Moderna. In February 1922, in the City Municipal of São Paulo, there were lectures on art, literature and architecture, exhibitions and musical concerts. We decided to mark this occasion, trying to recreate the original format of the original week, inviting specialists in these areas to reflect on the legacy of modernism in the current Brazilian culture. And it has gone very well. We are very happy to have joined colleagues, researchers, students and interested in hearing about this moment, a very decisive role in Brazilian culture. And when I say we, I'm talking about my colleagues, Georgia Nassé and Gui Perdigão, here present. It's always a team work. I want to thank the help of all students who helped with technology and all participants who asked questions or comments. Thank you also to Oxford University Brazilian Society, who is hosting this event, and Jose Inácio da Costa, our technical specialist. Thank you very much, Jose. Thank you. Thank you, Clare. And now, I will pass to what's most interesting. The great finale of Brasil Week. A spectacle of Adriana Calcanotto. For many of you, Adriana doesn't need any presentation, but she should. É compositora e cantora lendária. Desde 1990, ela lançou 17 álbuns, ela apresenta espetáculos inesquecíveis, ela consegue sempre encantar, inovar e é altamente moderna. Ela protagonizou a primeira Brasil Week em Oxford, em 2009, e no gelado fevereiro de 2018, nos deliciou com uma aula espetácula sobre Vinícius de Moraes, que estudou aqui nos anos 30. Em 2017, ela foi convidada a ser embaixadora cultural do Brasil na Universidade de Coimbra, Portugal, e o ano escolar culminou com um concerto-tese chamado A Mulher do Pau Brasil. Temos imenso prazer e muito orgulho em apresentar a maravilhosa, a moderna, Adriana Calcanhoto. Oi, boa tarde, Cléa e seus colegas, seus meninos aí. Boa tarde a todos. Eu vou cumprir com um protocolo contemporâneo, vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos e olhos claros. Eu estou vestindo uma camiseta oficial da Universidade de Coimbra, na cor preta, com a insígnia da universidade. Estou usando óculos azuis. Nem estou usando os óculos, eles estão aqui só para estarem atrás de mim, todo o meu passado. Eu vou continuar minha apresentação apresentando aqui uma canção que eu escrevi com elementos que têm muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, com a nossa conversa. A canção lida com os elementos, com o impacto que os modernistas, os tropicalistas, as vanguardas e o imenso Portugal tiveram e têm na minha trajetória artística e pessoal. A Mulher do Pau Brasil é uma canção que eu fiz, como a Cléa falou, em 2018, como resultado da minha residência artística e das aulas que eu dei na Universidade de Coimbra. Por quê? As pessoas perguntavam muito para mim, então, agora você está europeia, agora que você está portuguesa, e eu me dei conta de que, ao contrário, quanto mais eu ia para lá, mais eu me sentia e me sinto brasileira. Então, isso linkou esse trabalho, vamos dizer, de término, de conclusão da minha residência, do primeiro ano que eu fiz residência em Coimbra, isso linkou com um espetáculo que eu tinha feito em 87 ainda, em Porto Alegre, onde eu nasci, e que se chamava A Mulher do Pau Brasil. Então, essa canção que me apresenta, nos dias de hoje, como sendo ainda A Mulher do Pau Brasil, eu vou fazer agora, e aí a gente conversa sobre a canção. Nasceu no sul, foi para o rio, e amou como nunca se viu. Depois do rio que tragou, no além-mar, onde emergiu, chamou-se A Mulher do Pau Brasil. Chamou-se A Mulher do Pau Brasil. Trabalha no negócio da orgia, trabalha no negócio da folia, trabalha no negócio da poesia, trabalha no negócio do ócio, do ócio, do ócio. A Mulher do Pau Brasil. Nasceu no sul, foi para o rio, e amou como nunca se viu. Depois do rio que tragou, no além-mar, onde emergiu. Chamam-se A Mulher do Pau Brasil. Chamam-se A Mulher do Pau Brasil. Trabalha no negócio da orgia, trabalha no negócio da folia, trabalha no negócio da poesia, trabalha no negócio do ócio, do ócio, do ócio. Nasceu no sul, foi para o rio, e amou como nunca se viu. Depois do rio que tragou, no além-mar, onde emergiu. Chamam-se A Mulher do Pau Brasil. Chamem-me A Mulher do Pau Brasil. Chama-me a mulher do pau-brasil Chama-me a mulher do pau-brasil Chama-me a mulher do pau-brasil Bom, a canção tem esse nome, a mulher do pau-brasil Que era o show que eu fiz Que eu inventei no começo da minha carreira Lá em Porto Alegre E esse pensamento da mulher do pau-brasil Nesse momento em Porto Alegre Eu tenho pensado a respeito disso hoje em dia E começo a ver elementos A origem do impacto desses elementos E dos autores e do tipo de poesia que me impactou Tudo começou para mim quando eu tinha 14, 15 anos E me lembro de escolher um livro Na revista do Círculo do Livro Sem saber do que se tratava A minha mãe entrou para o Círculo do Livro Porque ela não sabia que livros comprar Para a filha devoradora de páginas Então entrou para o Círculo do Livro Então eu escolhi na revista O livro chegou em casa Junto aos uns quatro, cinco outros Eu não tinha nenhuma expectativa Especial por ele Mas alguma coisa ali me chamou a atenção Provavelmente na capa Mas era um livro do Oswald de Andrade E essa descoberta só é comparável Com o que me causou A Mulher que Matou os Peixes De Clarice Lispector Uma autora sobre quem a Clare é especialista Eu li A Mulher que Matou os Peixes Quando eu tinha seis anos E aquilo foi uma revolução Quando eu tinha seis anos Celebrou-se, nesse ano O centenário da independência do Brasil E os militares, nesse ano de 72 Comemoraram a Semana de Arte Moderna Como um evento oficial Eu não tenho memória disso Assim, mas eu só posso acreditar Que qualquer coisa disso Tenha ficado no meu subconsciente E que me fez mais tarde, adolescente Fazer a escolha por um livro De Oswald de Andrade Nesse mesmo ano de 1972 Eu ganhei o meu primeiro violão De presente de aniversário da minha avó Mãe da minha mãe Então, esses elementos Eu fico pensando Eu venho pensando ultimamente Sobre essas comemorações de 1972 Elas tinham o intuito de enquadrar o movimento De enquadrar os personagens De tornar oficial De tornar deles A Semana E isso é junto com aquelas cançõezinhas Que eu aprendi no colégio Que eram da ditadura Aquilo tinha uma certa mistura O que eu queria dizer aqui é o seguinte Que apesar das discussões E das polêmicas contemporâneas A minha percepção é de que Foi melhor a Semana de Arte Moderna Ter existido do que não Apesar de serem os seus componentes Não todos brancos Não todos ricos Não todos paulistanos Nem todos sequer modernistas Mas eu acho que sem a Semana Nós não estaríamos discutindo O seu legado 100 anos depois Nós não teríamos um objeto Que é o que ela é A ser devorado Eu acho o legado da Semana Muito positivo Pelo intuito de ruptura Característico do modernismo E das vanguardas E sobretudo pelas possibilidades Que se abrem para esses questionamentos E as discussões hoje Então eu vou falar um pouco Sobre isso tudo A partir desse olhar De realmente eu Quando tinha 6, 7 anos Recebi alguma coisa disso De uma maneira que está em mim Subrepetícia Que eu não tenho uma memória consciente Depois com 15 anos Eu descobri Pelo cerco do livro Eu descobri O Oswald de Andrade A poesia dele E com isso Fui ler tudo Sobre o modernismo Tudo o que era Aquilo E quem eram os artistas E o porquê das coisas E tudo o que caía na minha mão Eu lia E isso se deu Antes de eu ter essa matéria O modernismo Como matéria na escola Como currículo Então eu fiquei Na verdade Me senti totalmente Identificada Pela Pela falta de paciência Com o que estava passado Com o que estava velho Com a crítica Ao que estava velho As operações modernistas De alguma maneira Assim Dentro desse enfoque Comecei a estudar O que teria sido Não só a semana Mas o movimento como um todo Por exemplo Tarsila do Amaral Nem está na semana Tudo se dá Depois Embora O modernismo A semana É um marco Mas ela não é um marco exato A partir de 1917 Com a exposição Da Anitta Malfatti No Brasil Onde tinha O Homem Amarelo As coisas modernas Que ela fez E que tiveram muito impacto Desde aí E talvez um pouquinho antes Digo no Brasil Porque na Europa As coisas já estavam acontecendo Por exemplo Em 1917 Anitta Fez essa exposição E o Villa-Lobos Estava usando já A tonalidade Na música dele Então Desde 1917 As coisas já estavam se dando A semana é de 1922 Mas muitas coisas aconteceram Talvez até mais potentes De alguma maneira Do que a semana Dentro da visão modernista Mas eu acho Que a gente precisa Da semana Como um objeto A ser devorado Nesse sentido O Antônio Cícero Ele diz que as vanguardas Já cumpriram o seu papel Hoje Se nós vivemos Esse mundo De possibilidades De aberturas De liberdades Estéticas Artísticas Elas só existem hoje Pelo trabalho Das vanguardas Então ele diz Que o que as vanguardas Queriam Elas conquistaram Que eram O tipo de liberdade Que nós temos hoje E sobretudo Que nós podemos inventar Então Isso tem a ver Com o que eu venho Pensando Sobre a semana Que é em si Só um mito de origem Como eu disse Nós sabemos Que desde 17 No Brasil Com a Anitta E com o Vila Lopes E com outros artistas Essas coisas Já estavam acontecendo Tem um negócio Interessante também Que junto com o modernismo No momento Que ele está aí Brotando Borbulhando Incorporando O estado vanguardista Da Europa Daquele momento No Brasil Tem Gente Tem poetas Panasianos Românticos Simbolistas Não é que o modernismo Tenha agarrado tudo Mas ele Ele foi Sendo Incorporado Ou melhor Ele foi incorporando As outras linguagens Mas é interessante Essa dinâmica Essa diversidade De produção De poesia Que tinha naquele momento Então A semana Como um momento Emblema Na história Do movimento Não é O seu começo E nem o seu melhor Mas eu acho Que se fez Extremamente necessário Para que a gente Possa agora Cem anos depois Pensá-la E devorá-la Então a ideia É mais ou menos essa Como eu já disse A Tarsila Entra mais tarde Não participa Da semana A semana A semana se presta Portanto No meu entender Com essa coisa De ser um emblema A devoração A cada aniversário E aí a gente vai vendo Que durante A passagem de tempo As apropriações Que oficiais Que os governos Que fazem Da semana E eu acredito Que não consigam Esse enquadramento Essa Essa cristalização Eu acho Que as ideias modernas Elas Respiram ainda Então a semana Seria Uma proposta Devoradora Do que vinha Do que estava passado Velho Carcumido Arcaico E ao mesmo tempo Devorada Por nós Hoje A partir do Acontecimento dela Esse papel De devorado E devorador Foi o Caetano Veloso Enquanto artista Que encarnou Muitas vezes Ele foi devorado Pelas fãs No programa Do Chacrinha Que eu Que eu li Nas cartas Do Hélio Tzica Com a Lígia Clark E ele faz Um comentário De como o Caetano Se deixava devorar Sabia provocar A devoração Das fãs Que rasgavam ele Pegavam o cabelo Tudo E como ele era O artista Que conseguia ser Provocador Da devoração Ser devorado E devorador Ao mesmo tempo Caetano Engole Deglute Tudo que vê Compõe Com melodia indígena Ele tem Ele cumpre Essa função Com consciência Com alegria Então Eu fiz uma canção Eu sou filha De artistas Eu fui criada Para ser Artista Embora tenha Considerado Fazer outras Coisas Como profissão Mas eu entendo Que escolher A música Entre tantos apelos Justamente Quando eu tinha 15 anos Tem a ver Com o modernismo Porque escolher A música popular Para fazer O meu trabalho Me pareceu Com o pensamento Do Mário de Andrade De que a música Popular brasileira É a maior criação Do povo brasileiro Me pareceu Importante Então agora Eu vou cantar Essa canção Que eu fiz Tratando desse tema Do Caetano Veloso Enquanto devorado E devorador Porque eu li O livro dele O Verdade Tropical E ao mesmo tempo Estava lendo Essa correspondência Do Hélio H. Sica Com a Ligia Clark E aí entendi Visualizei o Caetano Nessa coisa Porque um pouquinho antes Ele tinha sido devorado Pelas bacantes Na peça dos excelsos Aqui no Rio de Janeiro Estava assistindo a peça Foi devorado Saiu na primeira página Dos jornais E aquilo tudo Foi tão alegórico Tão interessante De ver Aquela imagem De não só pensar Nessa imagem dele Mas como vê-lo devorado Pelas bacantes Da peça Que eu fiz Então essa canção Que é um jogo Eu fiz uma armação Com 23 samples Da obra dele De diferentes discos De diferentes gravações Então eu fiz Sem harmonia Eu fiz só a melodia Com a letra Que é Que segue Esses procedimentos Que usa os procedimentos Modernos De paródia De citação De poema Piada É pouco dentro Desse Desse espírito E da coisa Antropófuga Vamos comer Caetano Porque a ideia Da antropofagia É comer o outro Pelas suas qualidades Eu quero Eu não quero comer Eu não vou comer Uma coisa que eu Não tenho interesse Que eu desprezo Eu vou comer o outro Porque eu quero O poder do outro Essa é a ideia Antropófuga Principal Então eu vou só Cantarolar aqui Porque a canção É feita Em cima dos samples Então é assim Deixa eu ver Vamos comer Caetano Vamos desfrutá-lo Vamos comer Caetano Vamos começá-lo Vamos comer Caetano Vamos devorá-lo Deglutí-lo Mastigá-lo Vamos lamber a língua Nós queremos bacalhau A gente quer sardinha O homem do pau Brasil O homem da Paulinha Pelado por bacantes Num espetáculo Banquete e monos Ordem e orgia Na super bacanal Carne e carnaval Pelo óbvio Pelo incesto Vamos comer Caetano Pela frente Pelo verso Vamos comê-lo cru Vamos comer Caetano Vamos começá-lo Vamos comer Caetano Vamos revelar-mo-nos Então Como é bem nítido A letra é feita de Fragmentos Que são apropriados E trocadilhos Paródicos Coisas que tem a ver Com poemas Do modernismo E as ideias todas De devoração Então Como eu tinha dito antes Em 1972 Comemorando os 150 anos Da independência do Brasil Eu tinha 6 anos de idade E esse foi o aniversário Da independência E plena ditadura E certamente Aí Esse primeiro contato Que eu não Não localizo na memória Mas que agora Olhando assim Esse esforço De tornar o movimento Uma coisa oficial Por parte dos militares Tem uma Tem uma Tem uma força nisso Que me lembra uma coisa Que o Tom Zé falou Sobre a censura Na hora da Tropicália Das letras As coisas do Caetano Ele diz assim Os militares entenderam Que aquilo ali Que estava acontecendo Era um cara que fala Você precisa saber Da piscina Da margarina Isso é mais perigoso Do que as canções De protesto Que são assim Escancaradamente de protesto Eu concordo com ele Eles entenderam Que ali A coisa era No buraco Era muito mais embaixo E Bom Tem uma canção Que linca Eu estou falando aqui De Caetano E modernismo Tem uma canção Que linca O Oswald de Andrade Com o Caetano Que é O Caetano musicou Um poema Do Oswald de Andrade Chamado Escapulário É uma das coisas Que eu ouvi Desde sempre Assim Ouvi E sempre teve Na minha cabeça Como uma peça Uma obra Uma música Da Mulher do Pau Brasil Então no meu Primeiro show Lá em 1987 Eu uso Esse Esse poema Musicado pelo Caetano Uso a canção E em alguns Outros momentos meus De Mulher do Pau Brasil Eu não usei A melodia Eu usei só o poema Às vezes eu canto Então vou cantar Um pouquinho aqui É No pão de açúcar De cada dia Daí no senhor Da poesia De cada dia No pão de açúcar No pão de açúcar Bom, isso encerrava o meu espetáculo de 87 Chamado A Mulher do Pau Brasil Onde eu cantava A Geleia Geral Onde eu cantava as canções Que eu acho que são A principal Intersecção A junção Uma coisa Porque Eu entendo que O tropicalismo Não é tão Não é tão filhote Do modernismo Em algumas coisas Porque o tropicalismo Por exemplo Não propõe futuro E os modernistas Estão falando De futuro A partir de Eles nem querem usar Esse nome Futurismo Por causa das ligações Do futurismo italiano E tudo Eles não querem Essa palavra Mas a ideia É futurista Eu parei de me ouvir Será que está todo mundo me ouvindo? Desculpe Me dá um sinal Se Não sei se Posso continuar? Posso continuar? Eu parei de me ouvir Desculpa Então Eu acho que Essas diferenças Do modernismo Para o tropicalismo Também ficaram Para mim Que sou Muito impactada Pelos Dois movimentos Os dois impulsos Como diria o Oswaldo O instinto Caraíba Então Eu vejo Essas diferenças E acho que Nessas diferenças Fica Essa Delimitação De um movimento Para o outro Quando se dá A intersecção Isso é uma coisa Muito rica Isso tem a ver Para mim Com isso Que o Mário de Andrade Diz Sobre ser a música Né? Essa arte Brasileira De muita importância De muita qualidade E tudo isso Em 1922 Queria lembrar Em 1922 É o ano Que os oito Batutas Entre eles O Pixinguinha Fazem um movimento Inverso Da semana Porque a semana De arte moderna Traz coisas Da vanguarda europeia Para o Brasil E os oito batutas Viajam do Brasil Para a França Para Paris Para se apresentar lá E para mostrar o samba E é uma coisa Que dá muito certo Porque as pessoas Estão com medo Ainda Da pandemia Que tinha acontecido Da gripe espanhola Então A gente vive Nesse momento De celebração Do modernismo Da arte semana E tudo Uma coisa parecida A gente está Mais ou menos Nessa saída De uma pandemia Com tudo modificado Com as coisas Postas em xeque Então Essa semelhança Também acho interessante E eu vou E tem aí Uma volta Que é o seguinte Hoje A gente pode ver Uma coisa Que não se viu Antes Que é Que são Os artistas indígenas Devorando O modernismo Eu vou Nessa coisa Das comemorações Oficiais Eu vou citar Agora algumas palavras Do Saloma Salomão Sobre isso Ele diz o seguinte Os historiadores Oficiais Estão a serviço Das elites Eles escolhem Datas Para as narrativas Glorificadoras Das próprias elites Para fazer propaganda De uma mudança Cosmética Uma mudança Que é discursiva Que é ideológica Mas que não é Analítica Então Se a branditude Paulistana Se apropriou Do movimento Que não era paulista E sim nacional Se as críticas De Lima Barreto Eram pertinentes Como de fato eram Hoje Os indígenas E os negros São artistas E não os retratados Eles não são mais A matéria-prima Claro que a gente está Num começo Muito precisa ser feito Mas eu intuo Que é isso O que o modernismo Desejaria Porque o modernismo Ele não põe em xeque O colonialismo As bases modernas São colonialistas Mas esses artistas Com esse senso De vanguarda Naquele momento Eles estavam querendo Eu imagino Eles gostariam muito Dessa comemoração De 2022 Onde o olhar Dos artistas indígenas O olhar dos artistas negros Está conversando Com o olhar Agora sim Se a gente encarar Essa coisa De que nós somos Um produto De brancos Negros e índios Antes a gente tinha Os brancos falando Então eu acho Que agora A gente pode começar Então A fazer as perguntas Que o modernismo Nos lançou Eu acho isso Interessante Assim como Como questão E aí Quando eu comecei Com essa coisa Da mulher do pau O Brasil Era por uma Identificação enorme Com a iconoclastia Com a falta De pontuação Nos poemas Aquilo foi Uma coisa Muito impactante Para mim E eu queria De alguma maneira Ser daquela turma Me identificava Com aquilo Que tinha acontecido Tanto tempo antes Da minha leitura Da minha visão Mas a coisa De ser tão dinâmico E de hoje A gente está Celebrando Um modernismo A partir de outras bases De outros olhos Não é revisão histórica Não Mas é De verdade Pensar Essas ideias De Identidade nacional Que é o que o modernismo Coloca Então Artistas indígenas Como Gustavo Guapixana O Denilson Baniwa O Jai Derisbel A Márcia Eu vou ler Eu vou ler um trecho Do Denilson Baniwa E vou mostrar aqui Uma tela dele Ele diz o seguinte Estamos ocupando Um território simbólico E hegemônico Que historicamente Construiu Um imaginário Da identidade nacional De forma Excludente E discriminatória Essa ocupação Se verifica Justamente Pelo não reconhecimento Que indígenas Possam ser produtores De arte E conhecimento Além do que está Preestabelecido Pelo imaginário Da academia E da sociedade Os povos nativos Sempre foram representados Expostos E estudados Por meio Do seu silenciamento Dessa forma A arte produzida Por indígenas Seja ela qual for Artes plásticas Cinema Teatro Fotografia Etc Nunca estará Destituída De seu sentido E intenção política Mesmo que inconscientemente A intenção Então aqui É perturbar Uma ideia De identidade Que constantemente Silenciou Os indígenas E os negros E suas múltiplas Formas De viver Aqui vou mostrar A tela Do Denilson Que eu entendo Que seja A imagem Desse momento Que a gente vive Agora Entrou aqui Isso aqui Isso na verdade É o Macunaíma Isso não é a tela Do Denilson A tela do Denilson É essa aqui Dá pra ver? Dá pra ver Então Isso é a cabeça De Mário de Andrade Numa cesta É uma devoração Do Mário de Andrade É uma Como se diz É um regurgitar Do Mário de Andrade Das ideias modernistas Isso me deixa feliz Porque é um negócio Que está Em trânsito Está em progress Está acontecendo O tempo todo Há também Outra coisa Que eu acho Muito interessante Que é o manifesto Que acontece Se não me engano Em 2017 Com comemorações Da Semana de Arte Pela Perifa E dali Sai um manifesto Muito interessante Que é também Como essas canções Que eu fiz As coisas que eu fiz Em relação ao modernismo Com a Mulher do Pau Brasil É um Todo um lance De citação E paródia E então O manifesto Ele brinca Com o manifesto Do Oswald de Andrade Pode subir um pouquinho Aqui pra mim Por favor É Eu me perdi agora Aqui no meu próprio texto Mas O que eu estou dizendo Essa liberação De agora Dos cem anos Ela acelera Os processos Das manifestações Artísticas Onde os negros Indígenas Têm suas obras E a sua cultura Expressados Muda O ângulo O ponto de vista Então Como eu disse Eu acho que A partir de agora A gente pode conversar Todo mundo E se ouvir E tal Para responder A pergunta De Durval Muniz de Albuquerque De onde se diz A nação A partir de agora Então agora Eu vou ler o poema Manifesto Do Antropofagia Periférica Que é de Sérgio Vaz Que é um poeta Periférico Aqui é interessante Notar Que tem Brincadeiras O tempo todo Brincadeiras paródicas Com os manifestos Do Oswald de Andrade Tanto o antropófago Quanto o pau-rasil Então A periferia Nos une Pelo amor Pela dor E pela cor Dos becos E vielas Há de vir A voz Que grita Contra o silêncio Que nos pune Eis que surge Das ladeiras Um povo lindo E inteligente Galopando Contra o passado A favor De um futuro Limpo Para todos Os brasileiros A favor De um subúrbio Que clama Por arte E cultura E universidade Para a diversidade Há gogois E tamborins Acompanhados De violinos Só depois Da aula Contra a arte Patrocinada Pelos que corrompem A liberdade De opção Contra a arte Fabricada Para destruir O senso crítico A emoção E a sensibilidade Que nasce Da múltipla escolha A arte Que liberta Não pode vir Da mão Que escraviza A favor Do batuque Da cozinha Que nasce Na cozinha E sinhá Não quer Da poesia Periférica Que brota Na porta Do bar Do teatro Que não vem Do ter Ou não ter Do cinema real Que transmite Ilusão Das artes Plásticas Que de concreto Quer substituir Os bancos De madeiras Os barracos De madeiras Da dança Que desafoga No lago Dos cisnes Da música Que não embala Os adormecidos Da literatura Das ruas Despertando Nas calçadas A periferia Unida No centro De todas as coisas Contra o racismo A intolerância E as injustiças sociais Das quais A arte vigente Não fala Contra o artista Surdo-mudo E a letra Que não fala É preciso Sugar da arte Um novo tipo De artista O artista Cidadão Aquele Aquele que Na sua arte Não revoluciona O mundo Mas também Não compactua Com a mediocridade Que imbeciliza Um povo Desprovido De oportunidades Um artista Um artista A serviço Da comunidade Do país Que armado Da verdade Por si Só exercita A revolução Contra a arte Domingueira Que defeca Em nossa sala E nos hipnotiza No colo No colo Da poltrona Contra a barbárie Que é a falta De bibliotecas Cinemas Museus Teatros E espaços Para o acesso A produção Cultural Contra reis E rainhas Do castelo Globalizado E quadril Avantajado Contra o capital Que ignora O interior A favor Do exterior Miami Para eles Miami Para nós Contra os carrascos E as vítimas Do sistema Contra os Covardes E eruditos De aquário Contra o artista Serviçal Escravo Da vaidade Contra os vampiros Das verbas Públicas E arte Privada A arte Que liberta Não pode vir Da mão Que escraviza Por uma periferia Que nos zone Pelo amor Pela dor E pela cor É tudo Nosso Então O autor Desse manifesto É o Sérgio Vaz Como eu disse Poeta E criador Da periferia Então É interessante Este texto Porque ele tem Atualizadas as questões Que ele precisa ter atualizadas Mas ele parte Desse impulso Modernista Da destruição Do que vem antes Da gente Pode subir aqui Para mim Por favor Isso aqui Eu já falei Que é Exatamente O que acontece No momento Da gripe espanhola E tal Aí a Semana de Arte Moderna De 22 Acontece no Teatro Municipal De São Paulo Que inclusive Eles obtêm O grupo obtém Porque tem Pessoas importantes Ligadas ao teatro Que são Que funcionam Como mecenas Que acreditam Naqueles jovens Muitos jovens Artistas Querendo derrubar Tudo que existia Na noite De 27 de novembro De 2019 Nesse mesmo Teatro Municipal O Emicida Com a banda dele Com a Mulher Negra Na bateria Ele fala do samba Como sendo a raiz do rap E de como os sambistas Sempre foram Vanguardistas Por ser a raiz do rap O Emicida Chama o rap Produzido no Brasil De neo-samba Então Essas coisas Esse manifesto Da periferia A ocupação Do Emicida No teatro municipal Falando das questões Modernas Tudo isso Que vem acontecendo Colocou pra mim Totalmente em xeque A Mulher do Pau Brasil Que era uma coisa Que servia Pra eu me entender Com 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 o impacto Dessas coisas Na minha trajetória No meu trabalho Nas minhas canções Mas a partir De Reparar essas coisas A tela Do Denilson Esses Manifestos Que são Que são paródias Mas que mantém ali Viva O impulso A coisa Da ruptura Por tudo isso Eu fui vendo Que a Mulher do Pau Brasil Serviu Pra mim Foi muito importante Pra mim Cantar aquelas canções E encadeando canções À medida que o tempo Foi passando Foi passando Essa Mulher do Pau Brasil Ela foi se transformando Como um movimento Como esse legado Foi sendo assimilado Por nós De uma maneira Nova Isso que eu acho interessante Que não está estagnado A gente está aqui Discutindo A semana A partir de agora De 22 Discutindo o modernismo E a força Do Brasil moderno As questões De identidade nacional As questões De originalidade Então A Mulher do Pau Brasil Quando eu fiz em Coimbra Foi por isso Porque as pessoas Perguntavam Você agora é europeia Você agora é portuguesa E eu na verdade Só me sentia E me sinto Quanto mais eu viajo Mais brasileira Mais identificada Com isso Que a gente não sabe Que a gente E todos esses movimentos Esses artistas Estão tentando Uma coisa Que nos seja Única E é muito difícil Porque o Brasil É complexo É diverso Eu não sei Se a gente vai chegar Nesse ponto Do que o modernismo Estava querendo Em algumas coisas sim Talvez até Mais em comportamento Do que propriamente Em arte e estética Mas Então Eu fiz A Mulher do Pau Brasil Pensando nisso Em Coimbra Revendo o que eu já tinha visto Porque nesse momento Que as pessoas perguntam Se eu por estar em Coimbra Eu deixo Eu perco Alguma coisa Eu deixo Eu fico menos brasileira Isso foi o que me motivou A fazer então Um espetáculo Que tinha algumas canções Da primeira leva lá De 87 Do repertório que eu fiz O show em 87 Eu lia trechos da carta De Pero Vaz de Caminha Que é uma coisa Muito impressionante E que é Material É matéria-prima Para os modernistas Sobretudo para o Oswald Sacanearem a carta Colocarem a carta Como Uma questão A ser devorada Aquela maneira De ver os indígenas Aquela maneira Eles chegam aqui E veem aquilo E não entendem nada E querem Que as coisas funcionem A partir do que eles conhecem E não 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 ficam preocupados Em entender Por exemplo Que os indígenas Essa coisa Que inclusive o Emicida Cita De que você Mata o passarinho Ontem Com a pedra Que você jogou Hoje Isso Isso passa a batida O pensamento A sensibilidade A estética indígena Tudo isso É É anulado De certa forma De certa forma não Anulado Inclusive Etnias E línguas Dialetos E tudo isso Bom Eu fiz Voltei para o Brasil De Coimbra Com a Mulher do Pau Brasil Em 2018 Em 2018 Eu fiz o Brasil Paralelo A minha turnê Tinha A campanha Eram as eleições Presidenciais Então A gente sentia No palco Eu e os músicos Uma modificação Que era dali Do momento Mas que tinha A ver com essas questões De identidade nacional Do que é o Brasil Do que é o brasileiro Ser brasileiro Como o Caetano diz O nosso destino E na nossa obrigação De originalidade Caetano fala sobre isso Em relação ao fato De que nós falamos Português Cercados de espanhol Na América Latina Então Enfim A gente viu Uma Fervilhar Uma discussão Que parecia ser só Assim muito polarizada Da eleição E tudo Mas que eu fui vendo A cada show Que tinha ali Uns elementos Com essa vontade De romper o passado Não importando qual seja E aí eu fiz isso Foi muito interessante Foi muito rico Fazer justamente Nesse momento De eleições No Brasil Eleições presidenciais E tudo o que aconteceu Enfim E aí eu tinha canções Já mais modernas Canções mais recentes De Chico Buarque Canções antigas Do Caetano Coisas que Não pelo critério De serem antigas Ou de serem novas Mas de serem atuais No que estavam dizendo Então aquilo também Artisticamente Me preencheu Uma coisa De a partir dessa linguagem Dessas coisas que eu estudo Desde os 15 anos Que eu fiquei deslumbrada Aquilo ali foi uma Eu não poderia planejar Nenhum de nós O que aconteceria E aquele show Toda noite A cada noite Falando daquilo Que a gente estava sentindo Ali na plateia Daquilo que estava acontecendo Com o Brasil Ou seja Uma mulher do pau-brasil Ali naquele momento Para mim Que está em movimento Com o que está Em movimento E aí Eu comecei a me preparar Para uma mulher Do pau-brasil De 2022 A primeira ideia A ideia mais Óbvia Assim Era de fazer Misturar todos Os repertórios Da primeira vez Da segunda vez Da terceira vez Fazer uma Um mix Desses repertórios E cantar No Teatro Municipal De São Paulo Mas isso aconteceu Antes Essa ideia É de 2018 Em 2019 O Emicida Fez muito mais Do que isso Então eu achei Que estava dado Que estava Pronto Não precisava mais Fiquei feliz Daquilo ter acontecido E Daquilo ser feito Ser realizado De uma maneira Que eu não Poderia fazer Fiquei muito admirada Assim Mais e mais Fã Do Emicida A partir dali E A junção Que ele faz Exatamente Da coisa Do Mário No sentido Da música E do Samba O Samba Como Denominador Comum Dessa Questão Identitária É o Hermano Viana Que diz isso O Samba É o Denominador Comum É interessante Que seja isso Porque O Samba É a arte Popular E os modernos Estavam querendo Os modernistas Queriam isso A arte popular Então o que sobreviveu Não foi a música erudita Aquela que se apropria Dos elementos Das culturas Negra e indígena Como estetização Não foi isso Que prevaleceu Prevaleceu o Samba Aquelas tentativas De Carlos Gomes De Vila Lobos Isso tudo São interessantes Mas são apropriações De coisas Para dentro De uma linguagem Que já existe Então Eu acho que o Samba Com tudo o que aconteceu Em 1922 Com tudo o que aconteceu Com o Pixinguinha Depois vem Vinícius de Moraes E recoloca Essa questão Da Da alta cultura E da baixa cultura Ele é um poeta Um alto poeta Que aprendeu Estudou poesia Em Oxford Como a Clare falou Ele andou aí Com histórias Muito interessantes Que Eu não sei Se eu faço Esse parênteses Porque eu Provavelmente Vou me perder Porque as histórias De Vinícius Em Oxford São maravilhosas Porque ele não Ficava em Oxford Ele ia para Londres Ele fugia Da faculdade Para encontrar Com Tati A primeira mulher Com que ele se casou Por procuração Ele fugia De Oxford Pela janela Do college Do Maglian College E eu Quando estive Aí em Oxford Para exatamente Tratar De Vinícius Foi interessante Porque a universidade Mandava cartas E perguntava E eles diziam Nós não temos Os registros Nós não temos aqui Nada Muito sim Da vida Universitária Da vida acadêmica Do Vinícius E no primeiro momento Eu pensei Bom É não tem Tudo bem Mas depois eu pensei Mas é Oxford Tem anotações Sobre gente De séculos atrás Como é que não tem Do Vinícius Aí descobri Que era porque Ele não frequentava Ele fugia Mas enfim Ele volta De Oxford Muito Entusiasmado Com Essa coisa Que ele aprendeu lá De alta poesia De poesia erudita E ele Vai se interessando Pela música Ele vai Falando de outra maneira Ele vai usando Outras técnicas Poéticas Ele vai vendo O mundo De uma outra maneira E ele E ele faz isso De Ele diz Melhor ser alegre Que ser triste E no Roda Viva Agora Um pouco tempo atrás O Roda Viva Que o Caetano fez Depois de muitos anos Ele disse isso Ele disse Eu acho que Quem inventou Essa coisa Do brasileiro Ser alegre Foi o Vinícius Porque talvez A gente não seja Assim tão alegre Não seja tão simples Nos colocar Assim como Como um povo Que é alegre Mas ele Coloca É melhor ser alegre Que ser triste E isso corresponde Ao alegria A prova dos nove Do Oswald Então Essas junções todas E essa força Que o Vinícius Dá no sentido De ir se interessando Mais e mais Pela coisa popular E pelo samba Pela música negra Isso também Está de acordo Com o que vai acontecendo Então No Brasil Tem sempre isso Tem essa ideia Moderna Meio que para tudo Esse ímpeto Mas as coisas Convivem Não fica hegemônico O modernismo Assim Ele é Ele é Muito Revelador Eu acho Da gente Mas ele convive Com tudo A proposta é essa Então Isso que o Cícero diz As vanguardas Já se cumpriram Já cumpriram O que tinham para cumprir É interessante De pensar Mas Eu sinto Que a gente tem Esse intuito Como Característica Como uma coisa Como resultado Eu diria Eu vou cantar agora Uma canção nova Que é inédita E que eu compus Pensando ainda Na possibilidade De fazer Uma mulher Do pau Brasil De 2022 E o que aconteceu Eu acho que as coisas Aconteceram muito mais rápido Do que eu tive tempo De Para acompanhar Então O que eu quero hoje Aqui dizer É que A mulher do pau Brasil Ela não existe mais Porque não precisa mais Existir E isso é uma coisa Que eu não esperava Criando esse trabalho Esse projeto Essa persona A mulher do pau Brasil É uma Apropriação De uma ideia Fálica E vegetal Ao mesmo tempo Então Eu fiz essa canção Inclusive Ela tem um procedimento Aqui Que é extremamente Moderno Que é o seguinte Eu tinha uma canção Que começava Com o começo Que vocês vão ouvir E ela Tomava um rumo E Este começo Ele serve Para a canção Que eu fiz antes Mas ele serve Para essa canção Que eu fiz agora Então eu pego O mesmo começo E do meio Em diante Ele vira uma coisa Totalmente Totalmente Relativa Ao modernismo As ideias antropófagas A poesia Para o pau Brasil A coisa do Oswald De dizer Contra todas as catequeses E é disso É disso que está Recheado Essa canção Aqui Eu escrevi a canção E não Não cantei Ela é um pouco verde ainda Mas E chama-se Justamente Porque eu estava falando Da alegria E do Vinícius Chama-se Prova dos nove Tem um corpo italiano O nascimento no Brasil A alma lusitana A matria africana E em tudo que faço sou Não mais do que impostora Vivo no mundo da lua Mas atravesso desertos Sendo que prefiro os mares Parte do sangue judeu Um nome que não é só meu E a crença na alegria Como prova dos nove Tem um corpo italiano O nascimento no Brasil A alma lusitana A matria africana E em tudo que faço sou Não mais do que impostora Vivo no mundo da lua Vivo no mundo da lua Mas atravesso desertos Sendo que prefiro os mares Parte do sangue judeu Um nome que não é só meu E a crença na alegria Como prova dos nove Um nome que não é só meu E a crença na alegria Como prova dos nove É mais ou menos um funk, não deixa de ser um funk, né? Um funk tocado no violão Pensando, me recolocando com uma mulher do pau-brasil Dentro da minha própria coisa Quando eu digo isso Sobre esse projeto Eu não estou falando da colocação Da mulher do pau-brasil No cenário artístico No mundo nada Não, é em relação a mim mesma E essa Essa coisa que me aconteceu Que foi ter sido tão impactada Pelo modernismo Que Tudo que Eu não consigo pensar fora Dessa visão, né? E Então é assim É um humilde depoimento De como eu usei esse trabalho E essas canções As que eu fiz E as que eu não fiz As que eu me apropriei As que eu fui pegar lá de trás E que parece que foram feitas hoje São talvez mais atuais hoje Do que eram quando foram escritas Que é O lado ruim É o lado Da coisa no Brasil que não anda É o lado De que a gente Não sai do lugar Em várias questões muito importantes Então É interessante notar O movimento O impulso Da coisa modernista E as nossas realidades Aqui estagnadas Uma coisa Eu não estou querendo Entrar Recortar exatamente Este momento Político E tal Que eu acredito Que seja uma Uma coisa fora da curva Que nós Realmente não somos isso Que nós estamos vivendo Os meus instintos modernos Não me deixam Acreditar Que nós somos isso Ou que nós somos apenas isso Então Tudo isso É para dizer Que Eu sou uma Uma pessoa Que foi picada Pelo modernismo Sem ter feito Uma busca Que fosse Acadêmica Eu fui Em vez de Claro No começo Eu fui descobrir Quem eram As pessoas Do grupo E tudo Mas eu me deixei Permear por essas coisas Em vez de ficar Fazendo um trabalho Acadêmico Sobre isso E por isso Que a minha Resposta A residência Artística E acadêmica Em Coimbra É uma coisa Que Que não se trata Disso O negócio De Coimbra De estar em Coimbra Olhando para o Brasil É uma tradição E Quando eu digo Que eu circulo lá Por lugares Onde foi escrito Quando eu entro No Jardim Botânico De Coimbra Não é possível Não pensar Em Minha terra tem palmeiras Onde canta o sabiá Nem Nem sempre Concordando Com essas pessoas Que me fazem pensar Nossa Eu estou andando Pelos corredores Do José Bonifácio Andou No Laboratório Químico Do José Bonifácio Isso não significa Que eu concorde Com Com tudo Com todas as ideias Com ideias de branqueamento Essas coisas Mas é Uma forma É um lugar De onde se olhar Para o Brasil Que é muito interessante E que conversa E que conversa Então com o modernismo Conversa com o tropicalismo Conversa com os concretos Conversa com quem pensa E faz a arte brasileira Essa Como resultado Assim Essa ideia do Mário De que a música É a nossa maior criação Quando a gente Quando a gente vê Fora do Brasil As pessoas Sendo muito tocadas Por uma música Que é a nossa música Mesmo elas não entendendo A letra Não entendendo A língua Não entendendo O que está sendo Disto O texto Da canção A música brasileira Se comunica Em qualquer lugar do mundo Ela abre portas Ela abre Mais do que isso Ela abre corações E E mentes Então acho que Assim A gente está muito perto Ainda São 100 anos E 100 anos É um tempo Diferente do que era Em 22 Hoje a gente vive 100 anos As pessoas vivem 100 anos Quando o Brasil Tinha 500 anos Exatos Fez 500 anos 100 desses anos Era a vida do Oscar Niemeyer Então eu ainda acho Que a gente Vai continuar pensando Vai continuar descobrindo Nesse No movimento Desses artistas De se juntarem Para romper Com o passado Eu acho que isso Nos ensina O tempo todo Tem um negócio Também pensando Sobre música Sobre O samba E sobre Mário de Andrade Na abertura Da Flip Do ano passado Eu assisti Alguns vídeos De indígenas Fazendo música Tocando Cantando Roda assim Com gente Cantando Mas eu fiquei Impressionada Com uma coisa Que é o modo Como esses músicos Indígenas Estão usando O violão Eles usam O violão Como um instrumento De bateria Segurando aqui Eles não usam Essa mão Essa mão é para segurar O violão Não tem isso aqui Não tem a harmonia Não tem a coisa Da Europa Do mundo branco Não tem Eles seguram O violão assim E eles tocam A levada aqui Como uma bateria Então aqui não tem Melodia Não tem o sistema Musical ocidental Não tem aquela Aquela coisinha De escalas De 12 notas É uma coisa Muito maior E eu fiquei fascinada Porque a minha memória De lá De 1972 Quando eu ganhei O violão A minha ideia Era fazer isso Era fazer um Tocar violão assim Fazer um repertório Assim me parecia Mais possível Mais interessante Tirar do instrumento Uma outra coisa Que não é O esperado E eu imagino Que isso Quando eu vi Esses indígenas Usando o violão Dessa forma Me deu a impressão Assim de que O Mário gostaria De ter visto isso Talvez esse fosse Um tipo de sonho dele Que eu Que eu vivi Para ver Né É Admirando muito Achando muito Muito interessante Muito rico Então é nesse sentido Que a Mulher do Pau Brasil Por todas essas coisas Que eu estou contando Ela foi engolida Ela não tem mais função E essa E essa é uma Como é que eu vou dizer E essa é uma conclusão A que eu chego Com muita Muito animada Disso Porque eu não imaginava Isso Que isso pudesse acontecer E eu sinto Um tipo de Não de missão cumprida Não Ao contrário De ter sido De fato Devorada Que era O que eu estava Me propondo Desde o começo E quanto mais Eu fui lendo E aprendendo E lendo poemas E descobrindo a vida Dos modernos E tudo isso Isso foi passando Mais para a minha vida Talvez Do que para a minha obra Enquanto assim A mulher do pau Brasil E tal Eu acho que isso Se cumpre Se cumpriu Eu fico contente Com esse resultado Acho que estamos Ainda muito próximos Cem anos é pouco Mas acho que Andamos em cem anos Andamos um pouquinho Andamos um pouquinho Para frente Mais do que para trás Pelo menos No que concerne Ao espírito Moderno Então Eu vou continuar observando Eu vou continuar estudando Sobre isso Mas eu acho que A mulher do pau Brasil Como se diz Na minha terra Deu o que tinha que dar E esse é um Encerramento de ciclo Totalmente surpreendente Para mim E feliz E feliz Eu não sei mais O que eu posso cantar aqui Porque Eu já cantei Mas Aqui estão me pedindo Para cantar A mulher do pau Brasil De novo É isso? Pode ser? A mulher do pau Brasil Porque também Depois de ter falado Essas coisas todas A mulher do pau Brasil Fala justamente Da minha ida Para Coimbra A minha vida Ficou entre O Brasil e Portugal Eu nunca morei Em Portugal Embora as pessoas Achem que eu morei Eu nunca morei Eu não consigo pensar Na ideia de viver Fora do Brasil Eu trabalho Eu viajo Eu faço as coisas Mas eu Eu sou daqui Eu vivo aqui Eu gosto disso E isso eu acho Que espero Que esteja impresso Na letra Da mulher do pau Brasil Nasceu no sul Foi para o rio E amou Como nunca se viu Depois do rio Que tragou No além mar Onde emergiu Chamou-se a mulher Do pau Brasil Chamou-se a mulher Do pau Brasil Trabalha no negócio Trabalha no negócio Da orgia Trabalha no negócio Da folia Trabalha no negócio Da poesia Trabalha no negócio Do ócio Do ócio Do ócio Nasceu no sul Foi para o rio E amou E amou Como nunca se viu Depois do rio Que tragou No além mar Onde emergiu Chamam-lhe a mulher Do pau Brasil Chamam-lhe a mulher Do pau Brasil Trabalha no negócio Da orgia Trabalha no negócio Da folia Trabalha no negócio Da poesia Trabalha no negócio Do ócio Do ócio Do ócio Nasceu no sul Foi para o rio E amou Como nunca se viu Depois do rio Que tragou No além mar Onde emergiu Chamam-lhe a mulher Do pau Brasil Chamem-lhe a mulher Do pau Brasil Chama-lhe a mulher Do pau Brasil Chamam-lhe a mulher Do pau Brasil Bom, era isso Provavelmente não deu uma hora de conversa mas eu não tinha mais o que dizer na verdade aqui o meu encantamento segue com essas questões Adriana Deco Era suposto que eu estivesse aí em Oxford Nós queríamos muito que você estivesse na próxima que você venha Muito, muito obrigado Obrigado pelo seu tempo Obrigado por tudo que você disse Se você tivesse participado de cada evento da Brasil Week e assistido que as pessoas falaram sobre arte sobre teatro sobre artes visuais sobre música eu acho que o resumo do que todos falaram teria sido exatamente o que você falou nessa última hora Então foi perfeito foi o fechamento perfeito por uma semana de muita reflexão sobre o modernismo e como é que ele se reflete nas artes do Brasil de hoje A gente fica muito agradecido de você ter podido participar e de você ter fechado a Brasil Week de maneira tão brilhante Muito obrigado Muito obrigada até ano que vem Sim, sim Você nos deixou com alegria no coração Ai, que bom Alegria é a prova dos nove A ideia é essa Obrigada, Adriana Até a próxima Obrigada, Adriana Até a próxima Valeu Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau